Por conta da pandemia, que foi uma coisa muito atípica, pessoas que nunca apresentaram problemas emocionais começaram a ter. Eu sou Sara Moura, sou analista comportamental, terapeuta e coach. As pessoas realmente tiveram um abalo emocional muito grande, as que já tinham alguns problemas e, por conta da pandemia, que foi uma coisa muito atípica, pessoas que nunca apresentaram problemas emocionais começaram a ter. Isso é realmente algo que é preocupante para algumas pessoas, porque elas têm a sensação de que estão morrendo. Quem nunca se deparou com essa emoção, precisa equilibrar porque você quer ir para o hospital. Por exemplo, o transtorno de pânico, a ansiedade, que foram os gatilhos mais disparados agora, dão a sensação de que você está morrendo. E tudo que você quer é um médico para ver sua pressão, por que você está desmaiando. Então, o pânico e a ansiedade, elas dão sensações físicas. Você tem o coração acelerado, nó na garganta, as extremidades ficam frias, você tem tremor. Tem gente que diz que acorda de madrugada se debatendo e suando muito. Tem gente que desmaia, por quê? A respiração começa a ficar muito acelerada, dá a tontura, e se você não acalmar a sua respiração, é capaz de você desmaiar. Um dos primeiros passos é a respiração. Então, a gente pede que inspire e solte bem devagar. E é importante que você faça o barulhinho. Tem gente que ri quando eu falo, mas assim, puxa o ar e solte bem devagar fazendo barulhinho. O barulhinho acalma. Parece engraçado, e é muitas vezes. Mas ele é importante para você tirar, inclusive, o foco de você mesmo. Das sensações de tremor, de coisa, você foca no barulho. Será que eu estou fazendo o barulho certo? Tem gente que começa assim, né? Mas vai indo e vai acalmando. Você pode também fazer música. Se você gosta de música, tanto agitada como a música que acalma, de meditação, todas as duas valem a pena. Se você puder acordar e já fazer o seu momento de silêncio, botar uma música, uma meditação do YouTube, que seja barulho de pássaro, de cachoeira, de chuva. Se aquilo te acalma, bote dez minutos e fique falando. Eu estou bem, eu vou ter um dia maravilhoso. Coisas positivas. Você precisa alimentar a sua mente de pensamentos positivos. Porque o que te derruba é o pensamento negativo. E quanto mais você focar nele, quanto mais você verbalizar isso, pior é a sua sensação. A música agitada. Se você não está bem, você pode fazer isso todo dia como tarefa diária. Botar uma música que você gosta. Samba, pagode, forró. Desde que a letra seja uma letra alegre. E você dançar. Quanto mais você se movimentar, melhor. Principalmente os quadris. Isso também traz, dá uma injeção de hormônio positivo em você. Você começa a ter mais entusiasmo, mais alegria. E te ajuda nas tarefas diárias. Os jornais estão cheios de notícias de morte. E não é o que é preciso nesse momento. Você já tem a informação necessária? Já sabe que tem que usar máscara, álcool em gel. Lavar os alimentos, evitar aglomeração. Colocar a roupa quando você sai para lavar. Então, ok. Está tudo ótimo. Se você quiser focar em notícia, você vai focar nos recuperados. Porque se você alimentar a sua mente de quantas pessoas morreram e você está abalado emocionalmente, isso é uma tendência a piorar. Porque você vai focar só em morte, 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 morte. E você vai ficar pensando que horas a morte vai chegar na sua casa. Se você tem aqueles familiares ou amigos que só estão noticiando a desgraça, elimine. Porque primeiro você. Você tem que buscar a sua saúde mental. Você precisa se fortalecer. Porque senão, uma pessoa doente emocionalmente, ela tem uma tendência a demorar muito mais a sair da crise. E a gente sabe que algumas pessoas acabam sucumbindo com essa questão. A gente tem uma farmácia interna e a gente tem que usar a nosso favor. E a nossa comunicação não verbal, ela... Ela... Como é que eu posso falar? Ela ajuda muito em você ou se alavancar e sair dessa situação ou se destruir. Então, a pessoa que ela está mal, que ela está com pensamentos negativos, está achando que vai morrer, a tendência dela é ter o ombro caído, a cara caída, a expressão, o tom de voz, é assim. E isso não faz com que a pessoa se sinta bem. Ela precisa, de forma consciente, inclusive, mesmo que ela não esteja se sentindo assim, precisa erguer os ombros. A posição da Mulher Maravilha, que é defendida e comprovada já pela psicóloga de Harvard, a M-Code, fala da posição da Mulher Maravilha, do super-homem que seja, que são os ombros abertos, o rosto para o horizonte, inclinado, os punhos fechados e a mão na cintura. De dois a cinco minutos, você fazendo isso todo dia, você eleva a testosterona em 20% e diminui em 15% o cortisol, que é o hormônio do estresse. Existem profissionais que vão dizer, olha, sorria, sorria, mesmo que você não queira, bote um sorriso na cara e fique lá falando coisas positivas. Mas se você não conseguir, coloca uma caneta no meio da boca, que ela vai te dar a sensação de que está sorrindo, e você pode ficar pensando em coisas positivas. Essa sutil mudança já é comprovada, que traz um benefício para você. Você passa a ver e perceber o mundo ao seu redor de uma forma diferente, de uma forma positiva. Então você pode seguir todas essas dicas que eu dei, que são simples e funcionais, e também pode ter ajuda profissional. Pode entrar em contato comigo e a gente ver qual é a melhor técnica para você. Mas o carro-chefe, a que eu indico mesmo, que eu tenho visto muito resultado, são as barras de axis e a auto-hipnose guiada. As barras de axis são 32 pontos energéticos na sua cabeça, tem toque sim, mas a gente já segue todo um protocolo de segurança, você relaxa na maca, e eu vou só pegando os pontos, e quando você sai, você sai leve. Se nada de extraordinário acontecer, você ainda assim sai de uma sessão de barras de axis, como se tivesse tido uma sessão de relaxamento na cabeça. Você sai flutuando. A auto-hipnose guiada também, a gente tem uma sessão como uma anamnese, uma conversa, e eu preparo os áudios de forma personalizada para que você escute em casa. E se acalme, se eleve, vai dar tudo certo. Vamos seguir a vida da melhor forma possível.